Olá, tudo bem? Eu me chamo Rita, sou de Gipara, na Rondônia, e hoje eu vim falar um pouco sobre o curso Como Ensinar Violino na Escola de Professores, do professor Ricardo Sander. Há dois anos eu leciono violino, então esse curso vem me ensinando bastante, aprendi sobre contratos, aprendi sobre o passo a passo para ensinar cada habilidade, as prioridades de ensino para cada habilidade, aprendi um pouco dos exercícios que são utilizados para cada habilidade também. E o que venho aprendendo bastante também, que tem me agregado muito valor, é sobre as aulas de marketing digital. Instagram, Facebook, como utilizar essas ferramentas que estão tão atuais no nosso mundo de hoje em dia, como que a gente utiliza o Instagram como um shopping para a gente vender o nosso trabalho, o nosso serviço, para a gente oferecer qualidade para os nossos alunos. E o Facebook também, tem muitas ferramentas que eu não conhecia, estou conhecendo agora. E o professor Ricardo Sander presta uma assistência excelente para nós. Toda semana a gente faz uma aula vivo pelo Zoom, Então ele tira todas as dúvidas, conversa conosco, nos atende com toda prestividade. Então é um curso que eu recomendo bastante para quem quer aprender como eu, a lecionar, para quem quer ter mais conhecimento e aperfeiçoar, eu recomendo como ensinar violino, escola de professores, do professor Ricardo Sander. É isso, um abraço, tudo de bom!